Estou. Quem fala? Ah, sim, já sei. O que se passa? Hum, mas como um raio... Pois... Que... Pa... Sei... Pa... Pois, eu entendo. Não se podem fazer omeletas sem ovos, sim. Pois, compreendo. Pois... Que... Pa... Si... Ma... Pa... Si... En... Pa... Então... Pois então, assim sendo, também não é preciso enviar a equipa de pesquisa, pois não? Ah, estão em greve. Pa... Si... Pa... Si... Está bem, está bem. Pronto. Fica... Fica... Para a próxima semana. Não faz mal. Pa... Claro... Si... Pa... Si... Pa... 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 Pois... Pa... 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 Também conhecido como uma tentativa potencialmente falhada de fazer um capítulo minimamente interessante mesmo quando não existe tema para tal, que é precisamente o que se passa. Não temos tema para este capítulo e, ainda pior, estou aqui sozinho no estúdio porque a equipa de pesquisa deste audiocompéndio resolveu fazer greve. Pois, portanto, cá estamos, não é? Então como é que vai essa vidinha? Tem este friozinho que se faz sentir. Friozinho que não se vai fazer sentir se ouvirem este capítulo, por exemplo, num país quente. Ou no verão. Então e conseguiram bilhetes para os Monty Python? Pois, eu também não. Pois é, pois é. 43 segundos, hein? Isto vai para a história. E por falar em história, pois hoje não há nada. A não ser que vos revele o paradeiro do testículo de Adolf Hitler. Ou se calhar não. Até porque ainda não temos a certeza. Éramos para ter se o pessoal não estivesse a fazer greve. Pois, eu cá julgo que o homem estava a brincar com uma fisga e não havia mais pedras. Vai daí, como ele já tinha aquele, vá, jeito para ser um tirano, decidiu arrancar um tintim a sangue frio. E pronto, cá vai alho. Ou tomate, no caso do Adolfo. Mas pronto, pois não posso dizer mais, porque o pessoal está de greve. É isso! Vou falar-vos da primeira greve da história dos meios de comunicação. Pois, exato. Então cá vai. Estávamos na Cornualha, em 1097, quando de repente toda a comunicação social da zona decidiu entrar em greve, protestando contra a falta de novidades na região. Não sabemos ao certo o que se passou durante a dita greve, mas esperamos que o registro áudio que temos em nossa posse nos esclareça. E porquê é que eu estou a falar na primeira pessoa do plural, se só estou eu aqui no estúdio? Siga para o registro áudio dos acontecimentos da primeira greve, da história da comunicação social. E pronto, é isto. Agora perguntam-se porquê que não ouviram nada. Exato. Era uma greve na comunicação social? Como é que queriam que houvesse alguém a gravar a dita? Estava tudo ocupado a fazer greve. Pois, exato. Pois, e agora que estou a pensar nisso, se calhar também vou ali fora fazer greve e volto para a semana. Pois, se calhar é isso que eu vou fazer. Pois, então até à próxima. Foi o capítulo mais maravilhosamente falhado da história das histórias que a história nunca contou. Boa noite. Lembrei-me, podia ter feito história e ser, por exemplo, o primeiro indivíduo a fazer de canhão humano na história do rubriquismo online. Bom, fica para a próxima. Amém. Obrigado.